Oi, tudo bem, meus carismichos. O filme é uma sensação da tarde. É um filme que eu gosto, Lanterna 20. É um filme de 2011. É um filme de ação, ficção científica e super herói. É um filme que eu gosto de assistir. O filme contou com um orçamento de 200 milhões. O filme recadou 219 milhões. O filme tem uma crítica de 27% no site Rotamatoys. O filme foi lançado no Brasil 19 de agosto de 2011, no Brasil, Antena Verde. No elenco tem o Ria Reinoldis, muito conhecido como Dattie Paul. Esse filme é baseado no personagem do DC Comics. Raior Jordan, um vaidoso piloto de teste, recebe um poderoso anel e é recrutado por um esquadrão de intergalácticos chamado Lanterna Verde para lutar contra um feroz inimigo que ameaça acabar com o equilíbrio do universo. O nome original do filme, em inglês, é Gritter Lanterna. O nome original do filme é Gritter Lanterna. Se você gostou do seu filme, passando a sessão da tarde, Lanterna Verde. Eu sou muito fã desse filme. Te abraço, não tenho fã? Fã de filmes, séries. Tchau. Lanterna Verde, passando a sessão da tarde. Tchau. Irmão, começa o treinamento. Tá pronto? Pode começar o treinamento. Tá muito rápido. Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido. Mais um pouquinho. Pra parar, sou. Para. Não, tá bom. Vou parar então. Ou, você quase me acertou, sou. Passou o pé. Você é doido? Uma bazuca? Só pra finalizar? Uma bazuca. Pai. 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 Sam, com esse poder agora. Que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua, que vai poder defender. Esse. Vou mostrar o poder. Eu fui peito. Goku. Drakhanbah? Goku? Vou te mostrar. Não. É, é o poder do Goku. Tu? Não! C Frage... É isso! E aí,ains justo Forge O meu poder do Coxon Foi muito forte. Kamehameha. E aí, Sam? Eu te derrotar agora. Tudê. Tudê. Eu te derrotar. O que você vai fazer? Irmão. O Tudê apareceu. Eu tenho que usar minha barreira. Então, usa sua barreira. Meus poderes estão acabando. Irmão. Eu tenho que usar meu teletransporte. E aí, Sam? O que? Eu tenho novos poderes. Eu posso abrir portais. Eu não vou deixar. E para todos os lugares que eu quero. Você não vai deixar. E é você, Sam. Eu vou te acertar. Tudê. Errou. Vou tentar de novo. Te acertei. Tudê. Tudê. Defesa. Não vou suportar meu ganho de poder. Certo. Eu consegui defender. E aí. Tudê. Eu consegui defender muito fraca. Conheci no poder. Você. Conheci no poder. Você não vai. Consegui defender. Você não vai aceitou. Tudê. Eu tenho no novo poder do Caio. Errou. Irmão. O Tudê tem poderes de abrir portais e viajar para todo lugar que eu quero. Irmão. Eu também vou ter que dar poderes também de abrir portais. Poderes de abrir portal. Eu vou te dar poderes então. Agora. Você tem novos poderes irmão. Certo. Agora você pode abrir portais. Pronto. Hum. Legal. Tem certeza? Consegui. Agora eu vou ter que ir atrás do Tudê. Agora eu poderei ir atrás do Tudê. Irmão. Olha. É. Foi uma bola. Maravilhosa. De poderes. Top demais. Beija. Nossa. Que legal. Esse treinamento está funcionando. Seus poderes estão só evoluindo. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Eu sou o vilão dessa história. Eu vou te derrubar. Um poder novo. Esse poder. Você não vai conseguir defender. Você não vai conseguir defender. O quê? Eu não consegui defender. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar com um poder. Um poder. Um poder. Um poder esse. Que eu nunca... Um poder novo. Te derrubar. Tudê. Irmão. Irmão. Derrotei o Tudê. Que bom, Irmão Senna. O Tudê. Não vai incomodar nós. Por um bom tempo. Ele. Não vai incomodar nós. Por um bom tempo. Irmão. Uma nave alienígena. Que legal, né? Olha lá. Nossa. Destruí ela sem querer. No.